Eu não tô muito bem Em fevereiro desse ano eu ouvi um podcast do Jovem Nerd Não sei se vocês conhecem o Nerdcast, mas é maravilhoso, recomendo a todos E depois que eu ouvi esse podcast sobre realidade simulada, minha vida acabou Desde então eu tenho sofrido muitas crises existenciais E eu vim trazer aqui um resumão desse podcast que eu ouvi Pra vocês ficarem mal também, porque eu acho muito injusto eu ficar mal aqui sozinha Com todas essas reflexões aqui na minha cabeça Tudo que eu achava que eu sabia sobre o universo, desmoronou em frente aos meus olhos Talvez eu fale tudo errado porque eu sou meio burra Mas eu vou tentar explicar mais ou menos o que ele fala É um podcast bem longo, de uma hora e meia, acho Vou tentar dar uma resumida, tá? Uma resumadona Bom, os cientistas acham o seguinte Que se a gente projetar os 40 últimos anos de evolução tecnológica em questão de realidade simulada Nos próximos 10 mil anos, nós aqui da Terra Seremos capazes de criar realidades simuladas indistinguíveis da realidade Ou seja, quando eu falo de realidade simulada, eu quero dizer videogames Por exemplo, antigamente um videogame era o que? Uma bolinha com tracinho que você jogava no celular E agora a gente já tá o que? Com aqueles games incríveis Com uma puta resolução que você não tá entendendo se você tá dentro de um filme Ou se você tá jogando um videogame É um negócio absurdo Não sei se vocês já usaram aqueles óculos de realidade virtual Cara, quando você coloca aquele bagulho, você perde totalmente a noção da realidade Você acha que você realmente tá em outro plano ali E tem zumbis mesmo vindo te atacar É um bagulho muito, muito surreal Então, se até agora a gente conseguiu evoluir tanto nessa questão de realidade simulada Nos próximos 10 mil anos, a gente vai conseguir projetar uma realidade simulada Muito incrível Completamente indistinguível do que a gente já vive aqui Isso quer dizer, meus amores, que nós, muito provavelmente, somos uma realidade simulada Criada por uma realidade base muito mais evoluída que a nossa Aliás, a probabilidade da gente não ser uma realidade simulada É de uma em um bilhão Vocês têm noção disso? E a brisa mais absurda de tudo isso É que podem existir milhões e milhões de camadas de realidade simulada Tipo, tem uma realidade base que criou uma realidade simulada E aí a realidade simulada pode ter chegado num nível tão avançado Que ela conseguiu criar outra realidade simulada E aí vão existindo várias camadas de realidade simulada Umas dentro das outras E talvez a gente seja um mundinho Por exemplo, existe o GTA A gente vai lá e joga o GTA com os bonequinhos Aquilo ali é uma espécie de realidade simulada Talvez nós estejamos vivendo aqui dentro do GTA Talvez nós sejamos apenas personagens dentro de um gibi Dentro de uma realidade simulada Dentro de outra realidade Vocês estão entendendo? A gravidade da situação Isso tudo é tão real É possível que a gente esteja dentro da Matrix E esses teóricos aí que estão explanando esse lance da realidade simulada Eles têm certeza absoluta que nós não somos a realidade base E aí eu que te pergunto, né? Como faz? O que a gente faz com essa informação? A gente se mata, né? Por isso eu fico tão confusa com essa história de Deus Qual que é o nível de importância que Deus dá pra Lara Croft Ou pro personagenzinho dentro de GTA? Então se nós somos realidade simuladas Dentro de realidade simulada Talvez Deus não ligue pra gente Talvez nós sejamos apenas um experimento De um cientista louco Que tem um super processador E conseguiu fazer uma realidade simulada muito perfeita E nós atingimos um nível de consciência muito incrível E estamos aqui Talvez eu tenha falado muita merda Então eu recomendo que vocês ouçam o podcast do Jovem Nerd Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo É muito bom Vai mexer com a tua cabeça Você vai querer se jogar na janela Ou talvez vai tocar o foda-se Falar, vou viver minha vida mesmo aqui de realidade simulada Eu sou apenas um bonequinho Dentro de uma realidade simulada de outro bonequinho E vai tacar o foda-se e viver a vida, né? Que isso que é importante Outra coisa que mexeu muito com a minha cabeça nesses últimos tempos Foi um documentário do Netflix Que eu vi que chama Which Universe Are We In? Oh my God! Eu sou muito poligulada Fala da teoria dos multiversos Que é um bagulho muito louco Existem várias teorias Talvez eu tenha misturado tudo aqui no bloco de notas que eu anotei Então eu também recomendo que vocês assistam o documentário Mas eu vou falar mais ou menos aqui da teoria que eu achei mais plausível Dentro do meu universo aqui de pessoa leiga Burra que não entende nada, tá? Bom, o bagulho é o seguinte Os cientistas eles não tem certeza absoluta da forma do espaço-tempo Mas eles acreditam que é plana E que o espaço-tempo se estende infinitamente Ele é infinito Mas o universo observável ele é finito O universo observável é até onde a luz conseguiu chegar Desde que o Big Bang aconteceu no universo Existe um número limitado de formas que as partículas do universo podem se organizar É tipo uma casinha de Lego Você tem várias pecinhas lá que você consegue organizar De várias formas diferentes Mas é finito Então acredita-se que em algum momento da vastidão do universo As coisas começam a se repetir As formas como o universo se organiza começam a se repetir Isso quer dizer que na vastidão do multiverso podem existir milhões e milhares e centenas de universos Iguais ao nosso E podem estar acontecendo várias coisas diferentes Por exemplo, em um universo eu posso ser presidente Em outro universo os dinossauros podem estar lá ainda existindo Os humanos ainda nem chegaram Em outro universo eu posso, sei lá, ser mendiga Enfim, existem milhares e milhares de possibilidades Vocês têm noção disso, gente? Nós somos ridículos Nós nos achamos importantes Mas nós somos lixos Escolhas da humanidade Nós somos pequenos, minúsculos Pontos de poeira No meio da vastidão do multiverso E bom, isso é só uma teoria, né? Mas os físicos realmente acreditam Que esse lance dos multiversos É muito óbvio, não é verdade? Eles só ainda não conseguiram provar Que é Porque deve ser difícil pra caralho, né? Não vamos julgar E eu provavelmente misturei aí um monte de teoria Como eu falei pra vocês Então eu vou deixar também o link do documentário Pra vocês assistirem Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram desse tema Se vocês acham que eu tenho que falar mais Desses bagulho aí Que mexem com a nossa cabeça Que fazem a gente ter vontade De se jogar pela janela Conta pra mim nos comentários Não esquece de dar aquele like maneiro É nóis que voa Se inscreve no canal E falou Fui!